E o BG foi até o Ribeirão da Ilha, lá no sul da ilha, conferir a situação da Escola Básica Municipal Batista Pereira. A instituição atende nada mais, nada menos que 800 alunos, aí é bastante gente. E a estrutura está do jeito que nós vamos mostrar, você vai ver, precária. Tem sala de aula que o aluno tem que dividir o espaço com geladeira, sem brincadeira, é realidade. Faltam pedaços do forro do teto, ferros estão expostos e a lista é longa. A Kelly Borges vai mostrar. O lado de fora não revela a precariedade em que a Escola Básica Municipal Batista Pereira está. Sem condições, o parquinho, a parte onde eles têm para brincar, porque eles querem vir aqui estudar e ter um divertimento. Eles não têm para onde ir. A instalação é precária, cai direto a luz. Eles vão se machucar porque eles não têm nem para onde correr, porque a escola é toda cercada de grades, onde essas grades estão em péssimas condições e além de ter vindo quebrado. Nessa sala, o aluno precisa dividir espaço com geladeiras que estão armazenando carnes. E a aula é interrompida quando a cozinheira precisa do alimento. Na mesma sala, os buracos no forro servem de passagem para água em dias de chuva, molhando tudo. Apesar de ter chovido, esse chão molhado não é por causa disso, mas de um problema que está aqui na cozinha da escola. As profissionais, nesse momento, estão trabalhando e trabalhando nessas condições. Ali do outro lado, elas acabaram de servir o alimento para as crianças que estão no intervalo nesse momento. Olha a quantidade de banana, mosquitos, justamente por causa da condição. Esse alimento está apodrecendo, assim como tantos outros que estão armazenados aqui. Tem uma outra salinha anexa à cozinha, que é onde funciona a dispensa. E chama muito a atenção a quantidade de frutas estragadas. A panela de pressão não funciona, o forno é estragado, elas não têm as condições necessárias para o trabalho. E é o ambiente que acontece, e nunca está dentro do planejado. A gente recebe ali o que vai cair no cadáver, só que não chega para eles. No refeitório, faltam pedaços do forro do teto. Na sala pedagógica, ele está caindo. Em outras salas e corredores, paredes descascadas, sujas de mofo, instalações elétricas precárias. A gente espera que a escola seja um ambiente seguro, né? Então, todo dia eu deixo o meu filho aqui e não sabe o que pode acontecer, se vai chover, se vai se machucar. Os próprios brinquedos do parquinho não são adequados. As crianças, tem inúmeras crianças que se machucaram nos parquinhos. Muitos extintores estão enferrujados. Piso, portal e alambrados quebrados. Ferros expostos. Móveis danificados. A solução nunca chega. O colégio está dessa forma. Banheiros entupidos, alagados para as crianças estarem usando. Parte com bastante água, mato, bastante mato. A gente não vê um cuidado na nossa escola no momento. A escola atende 857 estudantes do primeiro ao nono ano. Ela funciona aqui desde 1957, quando ainda era um grupo escolar. Ao longo dos anos, foram feitas ampliações. Nunca teve uma reforma adequada. Teve pequenos reparos. Então, o que nós queremos? Nós queremos que ela seja feita, essa reforma, já. Encontramos uma empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura da Capital, fazendo pequenos reparos. Trocando lâmpadas, vidros que estavam quebrados e também torneira. Em nota, a Prefeitura explicou que fará um empréstimo de 67 milhões e 800 mil reais com o Banco Internacional de Desenvolvimento para reformar essa e outras duas escolas. Mas ainda falta aprovação na esfera federal. Está colapsando a escola. Então é isso. É uma angústia a gente deixar o filho aqui e não saber se ele vai voltar são para casa. E veja, é uma angústia que nós brasileiros alimentamos há décadas. Não parece que as coisas estão ao contrário? Porque, em tese, todo o país sério beneficia e privilegia a educação básica. Porque aqui está o futuro da nação. Os caras que vão passar por essa porta e vão sair um dia dela são justamente os cidadãos bem formados do futuro. Mas preferiram e escolheram dar mais atenção ao ensino superior onde o indivíduo já está praticamente formado, já está completamente formado como cidadão. E lá passa, muitas vezes, a ter dificuldades até a tentar absorver coisas que ele não conseguiu aqui, por uma série de fatores. Entre eles, a ausência de infraestrutura. E não é uma característica da capital que leva uma educação muito boa em vários pontos da cidade. Talvez essa seja uma exceção, talvez não. Mas quando você olha em nível Brasil, você vê que a educação básica está a Deus dará. E tem que ficar fazendo empréstimo em banco internacional para manter o que é mínimo. Enquanto deveria, o dinheiro que vem já com selo, já vem com carimbo. O prefeito, às vezes, fica com as mãos amarradas e tem que seguir determinadas regras burocráticas. Tem que fazer empréstimo internacional para suprir uma demanda que seria lógica, que seria óbvia. Mas anúncio de atividade no âmbito do ensino superior, isso aí tem a todo momento. É um indivíduo que vai seguir por um caminho político, mais politizado da educação e não no básico, na boa matemática, no português, na história. O cara que está aqui tinha que sair craque nesse tripé fundamental. Matemática, no português, na história. Tinha que conhecer o país, né? Tinha que saber das melhores coisas que nós temos aqui e tinha que saber como nós podemos caminhar, né? Mas como? Com inteligência, com a lógica, com o ensino clássico, o que não acontece ao contrário. Privilegiam o ensino superior, que não é menos importante, mas que deveria estar numa escala seguinte, né? E deixam de lado o ensino básico. Porque as crianças estão aí, do jeito que estão, né?